Boa tarde amantes da marcha picada, a área Sibeli Fraga localizada em Simão Dias, Sergipe, semeando a marcha picada para todo o Brasil e o cavalo de patrão para todo o Brasil, apresenta agora a tarde este belo putro de marcha picada, o Major da Sibeli Fraga. O Major da Sibeli Fraga é um putro com 28 meses de idade, muito bom de marcha picada, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavaldadas. Observe como este animal é genuíno de marcha picada, este vai ser o verdadeiro cavalo de patrão, diferente e não estranho, é show papai!